Eu vou arriscar e vou dizer que chegou a altura da festa das altcoins. Acho que depois da subida enormíssima que a Bitcoin teve, acho que chegou a altura neste momento da festa das altcoins, da Party Time. E o episódio que vocês vão ver hoje, se calhar vai-vos também levar essa conclusão no final. Mas vamos por partes. Em primeiro lugar, perceber um pouco como é que funciona o... Ah, em primeiro lugar, dos primeiros. Meu nome é Alago Script, sejam bem-vindos a mais um episódio. Se não nos acompanhas, recomendo que o faças. Aqui podes procurar o canal, tens aqui, tens no Librai. Eu vou deixar a descrição no final. E também temos aqui o nosso Telegram com uma série de dicas e uma série de conversas bastante interessantes. Temos o Alago Script Premium também, que dá alertas de trading e podes também acompanhar. Pronto, vamos então falar sobre o circuito do dinheiro nas criptomoedas. Mas, normalmente, começa sempre por fiat, euros ou dólares, ou outra moeda qualquer. Entre a Bitcoin, há uma grande subida da Bitcoin. Depois, tal como aconteceu agora, depois há uma transferência para as Major, não é? Para as Large Caps, como as Ethereum, as XRP, um ao exemplo agora. As Litecoins, as DOTs, as Lynx, as... pronto. As moedas de topo. O topo 20, mais ou menos. Depois temos para as Medium Caps, só depois para as Low Caps e só depois, então, regressa para a Bitcoin. Neste momento é aquilo que nós estamos a assistir. Pelo menos é que tudo indica, e já vou mostrar porquê, é que estamos a fazer esta passagem do dinheiro da Bitcoin aqui para as Large Caps. Desculpem. E as Altcoins estão claramente a subir, e acho que é evidente. Vamos analisar uma série de moedas, rapidamente. Não vou estar aqui a massacrar-vos com muitas moedas, mas apenas ver aqui, em primeiro lugar, o domínio da BTC. Vou tirar isto aqui. Que acho que nós temos uma clara vela de rejeição aqui na semana passada. E neste momento temos aqui uma Bearish Candle. Claramente, isto aqui, se a semana terminar, parece uma clara inversão. Mas eu cantaria a vitória se nós quebrássemos esta zona aqui assim dos 67. Se nós quebrarmos aqui os 67, julgo que efetivamente vamos cair primeiro aqui para os 67.0, depois aqui para os 66, depois aqui para os 65. Vocês estão a ver aqui pelo VPVR. Portanto, parece-me a mim que temos uma mudança. Vamos ver se é muito significativa ou não. Poderemos vir aqui e depois subir novamente. Vamos ver. Mas tudo aponta para uma inversão, porque esta vela, efetivamente, é uma vela, estão a ver aqui, anteriormente também houve uma vela aqui mais potente. Tal como aqui, reparem aqui, muito semelhante também. E depois tivemos uma queda significativa. Onde nós podemos ver a força do mercado das Altcoins? Apenas para perceber que nós, desde setembro, demorámos mais ou menos quatro meses, setembro, novembro, dezembro, quatro meses, a cair aqui assim. E em dois dias, um, dois dias, conquistámos quatro meses. Portanto, isto não é apenas duas velas potentes. Isto é uma afirmação. Isto para mim é tira-me a dizer, meus amigos, agora é a minha vez e agora sou eu que jogo. Já estou farto de ver a Bitcoin brilhar e chegou a minha altura de brilhar. E quando a rainha das Altcoins brilha, normalmente o que acontece é que as restantes Altcoins cheguem atrás. E todos os setups que eu estou a ver aqui, estes aqui todos, eu vou-vos mostrar que o potencial de ganho é muito superior ao potencial de perda. Portanto, julgo que é estratégico. Tal como referi no passado, num episódio anterior, esta mudança aqui de quando comprar Bitcoin, quando comprar Altcoins, aqui comprar Bitcoin. e andar neste mercado e apanhar estes ciclos, julgo que neste momento estamos num ciclo que devemos comprar Altcoins e não tanto investir em Bitcoin. Quem tem Bitcoin excelente, ganhou esta corrida toda e agora pode converter para Altcoins. E se calhar ganhar a subida toda das Altcoins e assim depois quando regressar à BTC, já compra muito mais BTC. Portanto, é como se estivesse a comprar a BTC a um preço muito, muito inferior. Portanto, vamos ver aqui. A Ethereum, temos esta afirmação. Vamos agora ver na semanal o que é melhor. Temos esta afirmação. Veio este suporte. Deixa só o VP VR acertar. Temos aqui duas zonas fortes de suporte. Veio aqui e houve uma clara pressão de compra. Temos uma engulfing candle relativamente à anterior. Seguida de outra vela muito potente. E neste momento estamos a bater nesta resistência. O que me parece muito interessante aqui é que, reparem, reparem só. Nós, depois de quebrarmos esta zona aqui vermelha, aqui a zona do 0.034, essa é o estrelado. Isto não há nuvens. Esta é uma zona ainda trovoada com muita nuvem aqui. Mas de CET iremos quebrar esta zona e aguentar aqui assim. Já andou por aqui uma vez, mas depois não ficou lá. Também veio de mais de baixo. Agora veio e começa mais de cima. Portanto, se vocês virem bem onde é que está o stocássio da RSI. Estamos a meia. A linha laranja, amarela, olha como é que isto é. Ainda está aqui a começar. Temos um RSI com muita margem para subir ainda. Temos um MACD na semanal que só agora começa a querer apontar aqui para a linha amarela. Portanto, o espaço de subida é muito, muito grande. Há quem aponte que ela irá mais ou menos aqui aos 0.05 satoshis. E poderemos ver se isso vai efetivamente acontecer. Mas eu acredito que sim. Acho que a Ethereum vai neste momento quebrar os seus máximos históricos. Vai passar aos 1.400. E vai ser um 2021 muito potente para a Ethereum. Porque efetivamente merece. Depois da Bitcoin, acho que está super desvalorizada. Onde está uma grande parte do mercado. Temos os DeFi. Temos as links que vocês tanto falam na LinkedIn. Está uma série de moedas, uma série de protocolos. As parcerias são fabulosas. São enormes. É uma lista inacreditável do Ethereum Enterprise. Portanto, é algo espantoso. O que me surpreende é como é que a Ethereum ainda conseguiu estar abaixo de 1.000 dólares durante tanto tempo. E foi uma benção para quem pôde comprar a Ethereum. A Ethereum a 100, a 200, a 300, a 400, a 500. Acho que agora é aproveitar. Passamos da REN. Eu neste momento entrei em REN. Eu ontem já disse que estava entusiasmado com REN. Eu acho que ela está no par Euro. Está em uma zona de acumulação fortíssima. Ela neste momento já começou a subir, felizmente. E neste momento temos uma vela aqui muito boa de inversão de mercado. Aqui assim. Uma vela muito comprida no par BTC. Neste momento já está a ser conquistada com esta vela também. Agora reparem. Onde é que está o RSI? Onde é que está o StockaSig RSI? Onde é que ainda está o MACD? O MACD até ainda vai demorar tempo a virar. Mas só agora é que começa aqui a apontar. A apontar para cima. E portanto o potencial é muito, muito, muito grande. Eu não estou a dizer que isto vai agora já arrancar. Mas está numa zona também de suporte. Como estão a ver aqui. Mas parece-me que REN vai brilhar apenas rapidamente. Apenas rapidamente. Estão a ver aqui este triângulo. Já tivemos aqui outro triângulo. Ela neste momento está a querer quebrar. E reparem. Onde é que está o StockaSig RSI no par Euro? Parece-me efetivamente que ela vai explodir. E apenas numa pequena medição. Se a gente medir daqui até aqui. E projetar pelo menos. Temos aqui a 0,68 centímetros. Há quem diga em mais. Mas pronto. Vamos ver. LINK. LINK está numa zona de suporte. Foi fortemente comprada. Portanto que é muito bom. RSIK em baixo. Se tocasse a RSI em baixo. Portanto muito semelhante a REN. Temos muito potencial para LINK. Finalmente ela começa a acordar. Ainda não é uma vela que me deixa descansar. Apesar de se terminar assim. É uma piercing candle. Acho eu. Se não estou enganado. E parece-me vai ter continuação. Polkadot tem brilhado muitíssimo. Ela já teve um sinal de venda na semanal. E isto quando acontece. É muito, muito, muito potente. Se vocês virem aqui. Neste momento ela está a fazer um triângulo simétrico. Vindo de baixo. Portanto a probabilidade de quebra. De breakout para cima. É elevada. Não é elevada. Pronto. É superior. Portanto parece-me a mim que Polkadot ainda não acabou. Então no par de Tirem ainda tem bastante para andar. O momento é positivo. Tem que estar com força. A RSI tem muita margem ainda para subir. Portanto Polkadot parece-me a continuar a brilhar. E vai conquistar bastante no par BTC. Uniswap. Eu tive a felicidade de dar esta alerta lá no grupo. E ela subiu brutalmente. Brutalmente. Felizmente para mim que eu também entrei. Ela na diária já conquistou as duas velas. As duas moving averages. A 9 e a 50. Isto aqui não me assusta minimamente. O que está aqui a acontecer. Porque na semanal temos. Reparem onde é que está o RSI. E ainda sequer chegou. Ainda está nos 24. Portanto isto tem um potencial gigantesco. Para subir até máximos. Relativamente ao par BTC. Portanto Uniswap. Só agora é que começou. Peço desculpa. Só agora é que começou a arrancar. Temos aqui este buy signal. Que é muito bom. E vamos continuar a monitorizar. Mais uma. Kyber. Um protocolo também muito interessante. Está RSI oversold. Stock acid. Cá em baixo. Ao fim deste tempo todo. Portanto mais uma. Que tem muito potencial. Para virar. E continuar a arrancar. Ocean. Ocean Protocol. É um projeto bastante interessante também. Poderá estar relacionado com o second layer da Ethereum. E tem aqui. O reparem onde é que está o RSI. Stock acid também. Só agora é que está a começar. A arrancar. Na diária. Já quebrámos a linha dos nove. Temos momento muito forte de subida. Portanto acredito que vamos continuar a caminhar. E a ganhar. A fazer ganhos bastante significativos. A Reserve. Também tive a felicidade de apontar para a Reserve no grupo. E teve uma subida muito grande. Portanto para quem acompanha o Telegram. Reparou certamente nesse aviso. Tivemos agora um. Ou melhor. Estamos a ter um buy signal na semanal. E reparem onde está o RSI. Mesmo a conversa. Ok. Está super potente. Atualmente com muito bom aspecto. Tomo a Chain. Tal e qual. Vela de inversão. Neste momento a fazer. Esta segunda vela a conquistar. Portanto Tomo a Chain está com muito bom aspecto também. Ainda não conquistou a linha. O que precisa de fazer. Mas reparem também os indicadores. Aqui a principal resistência. Estão a ver. É aqui nesta zona. Mas também bastante interessante. E com muito potencial mático. Também um projeto muito muito bom. Um engolfo em candle. Já relativamente à anterior. RSI a virar para cima. Stock SDA virar para cima. Portanto. Tudo com muita margem para subir. Algo também está. Depois de conquistar. Esta zona aqui. Acho que vai ter. Vai brilhar. E vai arrancar. Pelo menos aqui. Para os. Para os 2352. Mesma coisa nos indicadores. Reparem. Isto é. Reparem. É quase tudo igual. Cava. Cava está excelente. Está excelente também. Portanto. Tem que se quebrar aqui. Esta zona aqui de resistência. Aqui assim. Aqui nos 5000. Vai atacar aqui a zona aqui dos 7. Portanto. São subidas. Reparem. Só passando isto daqui até aqui. Já são logo 35%. E que vocês podem ganhar relativamente a Bitcoin. Portanto. É uma excelente oportunidade. E Cardano. Cardano está fabuloso. Cardano vem. Vai ser uma. Um monstro. Cardano. Acho que é daquelas que. Tal como Polkadot. Poderá. Ombriar com Ethereum. E roubar algum do destaque de Ethereum. Mas na semanal. Claramente para subir. Cruzamento aqui. O MACD está finalmente aqui a aproximar-se e a cruzar. Temos já uma vela aqui de inversão. Com o Engolfing Candle a seguir. Portanto. Parece-me que está. Para continuar. E no par o SD tem dado cartas. Isto. Apenas para terminar. É fundamental que vocês entendam quando estar em BTC ou quando estar nas altcoins. Está bem? Se vocês fizerem isso. Vocês vão ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Portanto. Sempre sem emoções. O mais possível. Cabeça fria. Estou a ver que há muita gente que está a começar agora. E está-se a atirar. E às vezes fazem-me perguntas que eu até questiono. Como é que estão a fazer trade. Sem saber certos conceitos. Mas com muita prudência. Percebendo também. E muito importante. E para finalizar. Que se a Bitcoin cair. Apesar de ter caído 20 e tal por cento. E o mercado abandona ligeiramente. Mas nada de extraordinário. Mas se a Bitcoin de facto for para uma correção fortíssima. Isto tudo o que eu estive a dizer pode ser. Pode estar cancelado. Não me parece efetivamente. Parece-me que nós vamos ter. Umas semanas. Agora em que as altcoins vão brilhar. E é aproveitar pessoal. Aproveitei o barco. E assim. Se não estão a fazer dinheiro nesta altura. É porque não deviam estar aqui. Ou porque ainda. Ou melhor. Corrigir. É porque ainda precisam de aprender muito. Vocês neste momento têm que estar a fazer dinheiro. Se não estiverem a fazer dinheiro. É porque ainda não está no ponto. Ok? Vá. Forte abraço. Subscrevam. Comentem. Acompanhem. Apoiem. E vamos continuar a falar. Ok? Vá. Até uma próxima. E vamos lá. A CIDADE NO BRASIL